Oresta é o que faz, oresta é profissão Ele traz a imaginação a cada um de nós Drummond é o criador, quem está virando o seu O mineiro que o céu forjou no chão interior Tinha uma perda no meio do seu caminho Tinha uma perda no caminho Mais uma flor na rua no espaço nasceu Cada vez no seu sentimento do mundo Cada vez no seu sentimento do mundo E agora José, ele nos preparou A canção que faz, a criança que diz que faz O homem acordar E agora você, o poeta, escreveu A vida entre a todos os homens E aí, o nosso amor é o seu 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 Obrigado.